Deixa eu te contar, baby Um pequeno senedo Que só hoje eu teve coragem E decidi vou ter que te inventar Eu vou ter que te falar Eu tenho que te dizer Eu tô na tua, na tua, na tua Eu tô na tua, na tua, na tua, na tua Eu tô na tua, na tua, na tua, na tua, na tua compressão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.